Muito bem, rapaziada! Shield King! Vamos ver como é que é esse jogo aqui, mano. Pelo que eu vi, é um roguelike que você usa só um escudo. Tá ligado? Igual aquele anime? Ó, segure para usar o escudo. Enquanto usa o escudo, pressione um para dar o dash. Ah! Olha! Ok. É o Shield King, filhão. A lenda do Shield King. Ah, esses bichos são muito feios. Vou abaixar um pouco aqui. Os puta bichinho feio, mané. Beleza. Ficou alto ainda, pessoal. Tá bom, né? Dropou uma poção, hein? Ó o helicóptero! F. Pressione F, rapazadinha. Beleza. Peraí, tinha espaço para fazer alguma coisa ali, eu não li, mané. Espaço desse para usar o item? Não. Ai. Ai. Tá o bicho atacando agora, né? Que isso, mas eu estou de escudo, pô. Ah, belo escudo. Belo escudo, pô. Um, dois, três, pausar também. Um escudo é só para bater, mané. Olha isso! Um. Ah, tá. Beleza. Tem coisa ali, né? Tem que correr dois passos. Espaço faz o quê? Corre, 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 corre. Mano! Estou fazendo errado, hein? Está com a mochinha de frente, é isso? Tá. Ah, dá para jogar o inimigo para fora do telhado. Beleza, mano. Caiu do prédio. Ah, eu caí do prédio, por isso que eu morri? Ah, achei que era o escudo que estava meme. E aí, rapaziadinha? É, dropou várias paradas, mas nada que eu posso usar, né? Meu devia em slime agora. Dinheiro, tem um L ali, ó. Faz o L. A poção, que não faz nada. Cadê a poção? Espaço? Cadê? Eu quero pegar habilidades, mano. Cadê? Eu quero algum bagulho. Tá, esse aqui é inventário. Ah, tem que equipar, mané. Aumenta do ano causado em mais 40. Invoca, indenamente, 30 raios em posições delas horas pelo mapa. Ah, e tem a cura aqui. Ah, pô, joguinho 3 hard, hein? Só não vou gastar agora não que tá, né? Caramba, joguinho é... Gerenciamento de poção, filho. Fala mal do joguinho, rapaziada. Vamos testar esse 2 aqui. 2? Ah, tá, espaçusa. Não deu dano em ninguém? Ah, bela... Bela poção. Bela poção. Nice. Vai falar que o slime é... Eu caí do... Beleza, mano. Eu caí do prédio. É sobre. E esse é o tal do Shiba King? Ah, bebê. Pera aí, mas eu caí do prédio, mas eu continuo nível 4, né? E com as minhas poções? Estâmina infinita. Eita! Fala mal, filhão. Tá. Tem a poção do Elia que aumenta o dano. Aumenta a velocidade de movimento. Arremessa das poções de gelo em direções próximas, causando lentidão nos inimigos. Tá, beleza. Tem a poção pra cacete, eu acho que vale a pena gastar, hein, rapaziada? Ou não? É, não. O Shift também não pode. Shift é mais pra fazer escorrer, mas para de recuperar a estamina. Tá, então o jogo é basicamente um gerenciamento de poções, né, velho? Será que dá pra juntar a poção e fazer uma melhorada? Provavelmente não, né? Opa! E aí, bebezinho, ó. Escudo de tampa de lixeira. Escudo enferrujado. Vendido. Tá, o escudo enferrujado é 800. Caro, hein? Tem as gemas aqui, ó. Ah, vou ter que melhorar aqui, né? Mas, pra que que eu crio uma gema, por exemplo? Será que são, tipo, eu crio poções? Criar. Não tenho, né? Que jogo bom. Ô, bebezinho, não fala mal do jogo, não? Chega, tá flicando aqui, ó. Não fala mal do jogo, não, tá, bebê? Não tem nenhum comentário na Steam nesse jogo, filho. Mas, beleza. Vamos lá. Bora de F. Essa música veio nada a ver também, né? Parece que tá tocando uma ostra. Uma ostra. Parece que tá tocando uma orquestra. Voltou a ser zumbi? Faz o alien, aumento o dano. Meu Deus, eu preciso curar. Ah, tem que cuidar, eu posso dar poção. Fuck. Três, três é cura, três é cura. Nice. Tá, o jogo é balanceado, rapaziada. Deixa sempre uma cura aqui, ó. Isso aqui é o quê? Ele recebe 30% de experiência pra cada inimigo derrotado. Não, não. Isso aqui não é cura, não. Precisa ser escrito AXP, HP, L, velocidade de movimento. O L é o mais meme que tem. Eu posso deletar também, né? Aumentar o... Ó, diminui o consumo de estamina durante os dashes. Se apogue. Diminui o estamina em corrida pela metade durante um minuto. A menos velocidade de movimento por 50 segundos. Essa é a poção de raio aqui, mas eu não entendi a poção de raio, mano. Ah, eu posso juntar elas. Ah, não, mas é diferente isso aqui. Quando o jogo é bom, tem que aplaudir. Ô, rapaziadinha. Não fala mal do joguinho não, tá? Não fala mal do joguinho do Shield King não, tá, bebê? Já tem um título perfeito. Roguelike que você só pode usar o Shield. Esse título ficou fraco. Vem me dar uma dica aí, mano. Raio! Mano, o raio não faz nada. O zumbi... O zumbi é anti-shoque, bro. Olha, perereca, pulante, saltitante. Que isso? Que isso? Que pererecão. Vou decorar. Só curei uma vida. Tem uma poção de cura aqui? Não tem uma poção de HP, tem uma poção de dinheiro. Dropa ouro, remessa de poção de gelo. Que pererecão! Não! Nossa, uma já foi. Ah! Tem que pôr mais inimigo pelo telhado, né, mano? Esse roguelike é em cima. É, eu não vi qual é a parte do roguelike aqui. Que cada run é uma run. E é um roguelike baseado em poções. Agora deu dano. Ah! Ah, o raio tem que pegar no inimigo. Tá ligado? Não é só uma animaçãozinha de um raio caindo. Tem que pegar no inimigo, bro. Holy! Trabalhada de movimento é meme. Invoca raio aqui, ó. Mais raio. Vou fazer raio. Build de raio. Build de raio, rapaziadinha. Posso ajudar tudo numa só? Não. Aqui são tipos diferentes, né? O jogo sem comentário na Steam me surpreendeu. Achei uma joia. Achei uma joia perdida na Steam. Vou queimar esse título, né, mano? Aí se eu realmente achar uma joia, ninguém clica, mano. Um interessante roguelike baseado em poções. Hoje você só pode usar um shield pra se defender. É, bota aquela foto daquele anime do Shield Hero. Nossa, bota aqui. Olha, quando o raio não pega ninguém, dói, mano. O anime do Shield Hero é famoso, né, mano? Fizeram um jogo de um anime e ficou insano. O chat achou o meme, mas eu achei poggers. Morra perereca, morra, morra, perereca, morra, morra, perereca, morra, morra. Ahn... Tá. Essa música eu não tô aguentando mais, mané. Será que eu vou lembrar de botar na edição? Devo de lembrar. Bota então ficou sem a música, deu deslá... Cara, eu vou pegar esse de XP aqui. Nem sei pra que serve o XP, mano. Aumenta o dano causado em 20. Isso aqui é bom. Isso aqui é o de gelo, né? Vai, sim, eu confio. Pior que realmente tem joias. É tanto jogo que muito cai no limbo. Isso é verdade. Muito jogo cai no limbo. Meu Deus, o boss! Ah, eu usei a poção de XP no boss, mano. Eu sou burro, talvez. Olha, eu usei o shift. Ele usou o shift também. Será que dá pra empurrar o boss? Não, o boss não empurra direito. Tá, deixou equipar uma poção de diminuir o consumo de stamina do 10... Stamina enfeita por 5 segundos. Isso aqui vai salvar o run. Ahn... Ok, Dudu! Ah, deixa eu voltar aí, deixa eu voltar. Mano, deu fim de jogo, mas deixa eu voltar. É que eu sou streamer, rapaziada. Não liga não. Não liga não, rapaziada. Usei a poção de aumentar o dano. Tá, nunca dê dash dentro e perto da barra, né? Beleza. Dash infinito, dash infinito! Dash infinito! Don't lose your way to bunny me... Nossa! Jogo insano! Peraí, The Face é mini boss? Ah, era mini boss. Fala mal do Shield Hero, rapaziadinha. Fala mal dele. Fala mal do Shield Hero. Ai, ai. Calma aí, rapaziadinha. Calma aí, rapaziadinha. Pô, esse bagulho diminuiu o cooldown, mas não adiantou nada, hein, mano? Achei que eu consegui dar vários dashs. Nossa, peraí, rapaziada. Ah, o Shield bloqueia também. Mentira, rapaziada, mentira, rapaziada. Eu sei que eu bloqueio. Eu sei, pô. Eu não sou burro. Bloqueia porra nenhuma. Cara, mas o jogo, ele volta... Ele não é roguelike esse jogo, porque eu volto de onde eu parei, mano. Com mais vida, com a mesma poção. Tô no modo easy? Eu não posso falar que o jogo é roguelike assim, velho. Tu baixa nos caras e toma dano. É porque tem muitos um perto do outro, mano. Vamos ver se dá isso aqui. Ai. Ah, olha. Pô, memizada, cara. Memizada, velho. Que isso? Se der esse dano pelo menos. Slow e dano. Tô cheio? Ah, tá. Olha. Agora são duas fases por nível. Fala mal do joguinho Meme Champion. Nossa, macacão. Acabou. Acabou a stamina. Fala dele agora. Fala mal, pô. Macacão, eu gostei do jogo. Eu vou dar o... Boa, bebezinha. Poção de gelo. É que tem, tipo assim, a poção quando ela tá cheia, ela é o máximo eficaz, tá ligado? Quando ela tá meio cheia assim, ela é menos eficaz, é isso? Essas poções de gelo aqui, rapaziada, eu vou falar a verdade, elas são meio Meme Champions. Tá ligado? As de estamina são as melhorzinhas. Estamina infinita, diminui o consumo de estamina dos 10 pela metade durante 30 segundos. Esse aqui eu achei que era melhor. E tem o do faz-o-ed que dá muito dano, que é bom também. Diferenciado. É, vamos zerar, né? O jogo não deixa eu morrer? Shield Hero Premium. Então vamos zerar, rapaziadinha. Ou será que não vamos zerar? Nossa, peraí, rapaziada. Peraí, eu não posso levar dano com o meu Shield Hero. Será que é porque eu tô soltando o botão e eu levou dano? Ah, o jogo é bem sensível aí, é você soltar o botão do Shield então, velho. É que eu preciso soltar o botão do Shield pra poder recuperar a estamina. Mas tem que apertar e manter, tá ligado? Apertar e manter, rapaziada. É. Gasta mais Shield também, pô. Opa! Bora. Ah, poção de raio. Vou começar a jogar coisa fora daqui a pouco, mano. E tem um... Tem uma joia aqui, mas não entendi pra que serve ainda. Talvez deve ser pra craftar a poção? Tipo assim, se eu jogar... Essa de gelo aqui, fora. Essa de gelo é meme, né? Deixa eu jogar uma fora pra ver. Não acontece nada. Beleza, é isso. É sobre. Eu tenho alguma cura aqui? Não, só XP. Deve ser infinito essas fases. Não, tem mundo 1, pô. Quando tem mundo 1, não é infinito. Certo? Ou tô ficando maluco doidão? Caramba. Deixa eu aumentar o meu dano aqui que tá mesmo o meu dano. O jogo quer que eu uso as poções, né, mano? Peguei uma poção diferente aqui, hein? Deixa eu ver. Ah, sumiu? F. 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 Morcegão, morcegão. Ha, ha, ha. Tá bom. Só resitei minha... Só resitei minha saúde só, mano. É isso que eu queria fazer. Tá ligado? Dá pra juntar meio vazia? Ah. Não dá, mané. Não dá. Podia dar pra juntar, né? Pô, aumentar a velocidade, o movimento é meio mesmo, né, cara? Recebe umas experiências. Até agora não entendi essa da experiência, não. Essa não existe a de estamina, mas essa aqui... Pô, essa de estamina é minha mid-champion. O que é uma de raio dessa aqui? Esse da raio também? Vou... Vou falar uma coisa pra vocês, hein, mano. Bagulho aleatório mesmo onde cai o raio, porque às vezes não pega ninguém. É isso. Cai de novo. Não, acho que você gasta dinheiro... Eu acho que você gasta dinheiro quando você morre. Ah, será que é isso? É mesmo, pipidinho? Eu tava com mil, né? Ah. Esse aqui é o melhor que tem, essa poção aqui da infinita, filho. Esse aqui que reduz pela metade, parece que gasta mais, pô. Tá ligado? Esse aqui é o Super Mario 64 que eu tô tocando agora, viu? Você perguntou aí. Ok, rapaziadinha. Bom, o jogo tá ficando meio chato já, mas tudo bem. Vamos lá, né? Não vou dar pra trás. Eu vou dar pra frente. Dropei uma joia. Let's go. Vamos que vamos. Rapaziada, tem que ter fé, mano. Tudo na vida é uma questão de fefeca. Eita. Pra quem não tá ligado, esse é o Mario Auto Patch 5. Famoso joguinho mimizada. Esse aqui, quando sair no canal do Max, aí vocês vão ver, mano. Nossa, bacacá. Esse jogo é... Esse jogo é... O problema é resetar o Wave, né, mano? Meu dano também. Me diga como tá esse dano, cara. Minha poção infinita tá garantida aqui. Ok. Vamos gastar esse raio, mano. Não! Ai, meu Deus. Mas ele diminuiu o meu raio aqui também. Eu tava com 3, não tava? Vamos, rapaziada. Cai no raio aqui, vai. Cai perto do raio aqui, vai. Caramba, esse raio é meme champion, né, mano? Ah, olha. Ah, mano. O Dev é criativo, tá ligado? O cara teve uma ideia boa. Só que esse sistema de poção aqui... Pô, como é que eu vou falar, mano? Tá ligado? Sistema de poção é interessante? Interessante? É. Mas... Tá ligado, rapaziada. Eu não sei se vocês estão ligados. Esse que é o problema, mané. Sistema de poção é maneiro? É legal, mas... Não sei se é o PogChimp da rapaziada, tá ligado? Tô ligado, mano. Valeu, Johnny. Obrigado pelo... Pelo... Falta, bebê. Não sei se é o PogChimp da rapaziada ainda, tá ligado? É... Má, má, má. Tô no off. É uma biruninha, mané. Tô no off. O bicho fugiu? Beleza. Pô, demorou ou passou, hein? Demorou ou passou, hein? Passei, hein, mano? Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Eu não aguento mais. O jogo não me deixa morrer. Mal veruninha. Esse não pegou ninguém. Coisa boa. Essa poção bem que podia dar dano nos bichos, hein, mano? Bem que podia dar um daninho nos bichos, hein? Partiu, next. Eu não aguento mais. Me amar demais. Pra sofrer demais. Por alguém que diz, que diz, que diz. Que tanto faz. Nem sei porque isso é o XP, mané. Deve dar essas bostas de XP. Ah, mas dano isso aí, legal. Velocidade também é meio misado. Por que eu quero velocidade, mané? Tô jogando fora, vou brisar no boss agora, né? Aqui tem de cura aqui, ó. A poção é a melhor que a Júlia do Mane, filho. Ah, quer não, bebezinho? Você não quer não, bebezinho? Toma, tio. Pô, essa é a poção de 100% de dano? Esse jogo tem... Esse jogo tem um problema sério com dano, hein, mano? De porcentagem, hein? Beleza. Já matei um bat. Um baseball bat. Bebezinho. Não, eu caí no peito. Salve, salve. Paz da Júlia do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve, dá like. Ó, tem mais mundos. Ah, fala mal do joguinho. Shiloh King é o nome dele. Se inscreve e dá... Se inscreve e dá... BOLAIN... SE inscreve-se... E... Ah... I... E... I... Tchau.